Música Eu nasci no Engenho Estifa, na cidade de Amaragi, zona da Mata Sul de Pernambuco, região produtora de açúcar. Já há quatro séculos aquela região produz cana de açúcar e produz também muita miséria. Em geral, as regiões monocultoras trazem esse problema. E ali também você vê nascer a luta dos cortadores de cana. Como meu pai, que é originário do agréstico pernambucano, e que na época da seca lá, eles vêm para a zona da mata para cortar cana. É chamado Curuma, que é o sertanejo que vem cortar cana na zona da mata. E meu pai foi um desses. Lá, na zona da mata de Pernambuco, ele casou com a minha mãe, filha de operário da usina, que era a militância sindical, já operária, diferente do caso do meu pai. E ao longo do tempo, ele foi buscando novos horizontes e chegou a ser o que era espantoso para a época, né? De portador de cana, ele virou administrador de engenho. Mais ou menos quando eu nasci, ele já era administrador de engenho estímulo. Mas convivi muito com essa situação dos meninos de engenho e que, em geral, são crianças que já nascem com aquela incumbência de crescer para também se transformarem em portador de cana. E, felizmente, eu fui a exceção. Eu diria até todos os meus irmãos. Somos uma família de oito filhos. E eu convivi nesse universo da cana-de-açúcar até ir para o ginásio agrícola de escada, aos 12 anos, fazer o ginásial agrícola, que era um colégio federal de graça, com hospedagem, alimentação e uma série de outras oportunidades que eu tive condição de conseguir. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto